Hoje, meus amigos, são exatamente 5 e 18 da manhã. Mano, o sol tá nascendo, os passarinhos estão cantando. Muito bom dia, rapaziada. Mano, hoje eu quero fazer uma coisa muito incrível. Hoje a gente vai viajar com a nossa crush. A nossa não, né? A minha. Mano, hoje eu vou viajar com a Desirê. Mano, eu vou fazer uma loucura. Eu vou pegar, mano, o avião do Renato escondido pra isso. Vem comigo que eu te explico no caminho, porque eu não posso atrasar. Não, mano, já era, eu perco o voo. Bora, bora, vem comigo. Você é louco, meu parceiro. Esse carro aqui, mano, é muito, muito grande. Ele não cabe na vaga. O bagulho é imenso. Bora lá, rapaziada. Muito bom dia pra todo mundo. E, mano, agora são 5 e 25 da manhã. E qual que é o plano, meu parceiro? Hoje eu tenho drift, eu tenho campeonato de drift lá em Campo Grande. E eu vou levar a Desirê junto comigo. E também eu vou levar o Daniel, mano. Porque o Dani gosta muito de drift. E a Desirê e o Daniel, mano, eles sempre iam no drift junto comigo e com o Renato. O Renato, infelizmente, eles não vão ir nessa vez. Mas, mano, a viagem que a gente vai fazer agora vai ser muito, muito massa. E o mais legal de tudo, mano, é que eu tô pegando o avião escondido do meu amigo Renato Garcia. Mano, de verdade mesmo, eu tô ansioso. Porque vai ser uma viagem diferente. Eu tô indo de avião. Eu acordei muito, muito, muito cedo pro Renato não desconfiar, tá ligado? Cê é louco, mano. Tomara que dê tudo certo. Eu acho que vai dar certo. E, mano, vai ser uma viagem muito massa, tá ligado, né? Então bora lá, rapaziada, que eu tô bem ansioso. Mano, eu tô louco pra fazer drift com o meu 350Z. Eu quero mostrar todas as peças que eu comprei pro meu 350Z novo. Mano, eu tenho muita coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu troquei os carry overs do meu carro. Mano, coloquei suspensão nova. Eu coloquei o eixo, mano. Tudo forjado agora, não vai quebrar. Mano, tem muita coisa que chegou da gringa. E eu gastei, que eu nem gravei pra vocês. Porque o carro só tava na oficina. Só, mano, pedi as peças lá, os caras já trocou. Mas agora, mano, eu quero mostrar pra vocês a diferença que vai dar, tá ligado? Vou mostrar tudo. O que trocou, o que não trocou. E vou mostrar a diferença também na pista. Então, mano, bora lá. Vamos buscar a Deze, porque ela já tá me esperando. Eu acho que eu tô atrasado, meu parceiro. Tchau, mano. Oi, ela tá vindo. Oi. Como que você tá? Bem. Olha que eu trouxe pra gente. Tadinho. Tadinho. Obrigado. E aí, como que você tá? Também, e você? Também. Tive que se madrugar. Tudo bem? Certo. Vamos buscar o Dani? Vai. Tô ansioso? Uhum. E já tô treinando pro drift. Ai, meu Deus do céu. Tô ansioso. Começa cedo. Tá de casa nova? Tô de casa nova, pai. Meu amigo. Cê é louco. Cê viu? Mano. Deus, mostra a parte dele ali. Cê é louco, meu parceiro. Ah, não. Tá massa, hein? Cê viu, viado? Que casuma. Eu vou fazer um open house aqui pra gente. Por favor. Bora. Bora. Bom dia. E o avião do Renato deu certo? Cê esqueceu? Não, eu vou pegar. Esqueci meu energético. Ai, meu Deus do céu. Ele fez todo esse copo com as energéticas dele. Olha lá. Olha os pulinhos. Eu acabei de abrir, viado. Acabei de abrir. Não, eu não vou largar. Dani, adorei sua casa. Você gostou? Eu gostei também, Dani. Parabéns, mano. Valeu, mano. Obrigado. É nóis. Tá bagunçada ainda. É peça numa casa longe, Dani. Nossa. Na verdade, a agência não é. Entendeu? Ah, mas parece que nós estávamos perto. Parece que a gente não é que a gente está. Mano, hein? Parece que a gente... Dani, não é cinco minutos. A gente saiu lá, era cinco e trinta e cinco de casa. Tá doido? Não saiu cinco e trinta e cinco? Foi, mano. Ele andou uns quarenta minutos pra chegar aqui. É a primeira vez, por isso. Ah, mas vamos correr, né, agora? Não. Vambora, galerinha. Vambora que... Tomara que não chuva, senão o avião do Renato não decola. Acho que não vai chover não, né, Dani? Então, vamos chegar lá, vamos dar uma atualizada no clima. Se não tiver bom pra voar, nós vamos de avião. Dá som de carro, aliás. Não, não, não. Eu quero pegar o avião do Renato. O que você falou, o piloto... Que vai dar boa. Que vai dar boa, que é só muito pouquinho. Saindo daqui já limpa tudo, até lá. Ah, entendi. Onde que nós está? Aqui, né? Fechou. Partiu, rapaziada. Tomara que não consiga pegar o avião do Renato. Ele nem está sabendo. Vai ser legal, viu? É escondido. É escondido? É tateado. É, claro que é. Você não sabe de nada, né? Eu falei assim, pelo dedo, porque ele deixou. Vambora. Chegamos, rapaziada. E olha aqui, ó. O aviãozão do Rei que ele emprestou. Falou com ele, Gu? Oi? Falou com o Rei? Não. Não. Fechou, então. É nóis, né? Tamo junto, papai. Tô fechado com você. É nóis. Vambora? Sabia que ele não sabe. Licar. Quem é que não sabe? O Rei. Não, não tô sabendo, não. Então, agora você sabe. Tudo que você fizer a partir de agora é sua responsabilidade. Dá pra voar? Dá pra voar. Tem gasolina? Tem gasolina, tem óleo, tá tudo certo. Então, vamos voar. Quando o gol tá passado. Mano, eu vou gravar uma históriazinha aqui agora. Isso aqui vai se dar mal nessa história, né? Você. É que eu enganei o Daniel, entendeu? Eu não tô enganando o Renato. Tô enganando o Daniel. Eu falei assim, ó Daniel, o Renato impressou o avião pra gente. Pra gente não precisar ir de carro. De Londrina até Campo Grande dá uns 500 quilômetros mais ou menos. 6 horas de carro. E de avião é apenas 1 horinha, tá ligado? Então, mano, eu falei, Dani, o Renato impressou o avião e a gente vai poder ir com o avião do Rei. Mano, eu quero ver só a cara do Renato quando ele ver esse story que eu vou postar aqui, ó. Aqui, ó. Bom dia, bom dia, Renato Garcia. Olha só quem que vai andar de avião hoje. É isso mesmo, papai. Sou eu. Queça tudo, Zeca. Mano, tô pegando o seu avião aqui. É verdade ou não é, Gustavo? É verdade ou não é? Tamo indo pra Campo Grande agora. Já tá abastecido. Aqui, bebê. Eu sei que eu não te pedi permissão, mas eu tô pegando emprestado. E tchau, obrigado, tá bom? Tá indo eu, a Dezzy e o Daniel. Beijo. Câmbio desligo. Ai, ai. Mano, eu vou mandar esse vídeo pra ele. Depois eu quero ver a reação dele. Você tá doido? Mano, vai ser muito massa. Você é louco, mano. O avião do Renato tá muito bonito, mano. Ô, deu uma reformada no avião do Re. Tá mais bonito? Ah, fiz. E a guerra é bonitinha. Essa plotagem não tinha antes. Ah, eu tô vendo que tá mais bonito mesmo. Muito massa, mano. Vamos partir, então. Vamos voar. Porque, velho, já já é o grande evento de Drift. Bora. Bro, emocionar então, beleza? Daniel. Beleza. Tá no jeito aí? Beleza, então, hein? Bora, vai. Pode ligar. Cê é louco, vai ligar um JZ já. Cê é louco. Ó que coisa boa, viu? Ó o Dani vindo pelo... Ó o Dani Alonso. Cê é louco, Dani? Cê é louco, Dani? Oi, pô. Tá feio. Nuz. Que nevrasco. Então, bora lá, rapaziada. O motor tá ligado. É... Cê acha que dá? Tá tudo certo? Tá. Bora, já tá tudo certo aí, nós ir embora. Bora, então. Nossa, mano, que top. Eu quero ver a cara do Renato quando ele ver o vídeo. Eu só vou mandar quando eu chegar lá. Né? Pra que mandar agora? Vai que ele acorda aí e fala... Não, 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 não. Agora, quando eu já estiver lá, ele não vai ter como falar, não. Minha família, rapaziada, também tá indo pro Drift, tá? Então, quando a gente chegar lá em Campo Grande, provavelmente minha mãe, meu pai e meus irmãos também já tenham um chego. E eu peguei uma casa nervosa lá. Cê tá louco. Ela vai fazer até churrasquinho depois. Hoje de noite, churrasquinho? Por favor, se você ligou. Então, mas que? Pode ligar. Show. Já tava cancelado e agora ficou mais... Agora fica mais cancelado ainda. Fala, galerinha. Nossa, eu consigo ouvir vocês por aqui. Muito bom. Olha. Vamos embora, rapaziada. Chama. Bora? Bora, bora, bora. Vovô pra nós, então. Tá pensando em mais nós. Tá vendo? Certo. Certo. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Meus amigos, chegamos na casa onde a gente vai ficar hospedado durante esses três dias. Três dias de campeonato e que casa nervosa. Chama. 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 E aí mãe? É debaixo da escada? É debaixo da escada? É debaixo da escada? Caramba, tem um quarto mesmo debaixo da escada. Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui, ó. E aí? E aí, ó. E aí? E aí, ó. E aí? E aí, ó. 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 E aí, Dani? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. É... Como é que é que é que é em Brás? Meus amigos, chegamos aqui no autódromo internacional. De Campo Grande, meu parceiro. Meu triste e desezinho. Já tá aqui. Tá perfeito. E eu quero botar pra vocês já, mano. O meu novo macagão, parceiro. 体ais. Mano, esse macagão vai ficar chave demais na combinação que ele é flutado só de rosa. Mano, ficou rosa no rosto, tá ligado? Ele é da SPAR, mano, vai ficar a coisa mais linda do mundo Mas eu vou provar ele agora, mano, vamos ver o que fica no corpo isso aqui Enquanto meu carro esquenta e já já vai começar, mano, os treinos, parceiro Vamos ver o que vai ficar isso aqui, mano Tchau, tchau Tchau Bora, rapaziadinha Essa aqui vai ser minha primeira volta E, mano, de verdade, eu não conheço a pista, velho Eu tomo a pista que eu só sei que vira pra lá, depois pra lá E... Tá ligado? Ai, ai, vamos embora, mano Eu não sei se eu vou fazer drifting em todas as curvas Eu vou tentar reconhecer mais a pista E vamos ver se eu aprendo essa pista rapidinho, meu parceiro Sou o primeiro da fila Mano, meu carro tá pronto, tá tudo pronto Coisa deles E vamos ver, mano, como que eu vou me sair Pode ir Já quebrei o câmbio Bora, vai Bora, vai Bora, vai Eu falei que eu não sabia onde que era A pista é lá Eu faço a curva aqui, beleza Venho pra cá Pego a pista Rapaziada, eu casquei, mano Eu errei a pista Eu passei reto Eu, tipo, não vi a pista, tá ligado? Mas vamos embora Agora eu já entendi Pra lá, pra cá, pra lá Faz o miolo Depois finalizo Beleza, agora eu vou fazer certinho, demorou? Vamos embora Agora vem pra aí sim Chama, papai Hoje é dia de treino, mano Hoje é dia de aprender, tá ligado? Eu tive que dar um pause nessa cena Porque, mano, foi hilário o que eu fiz Eu queria virar pra direita E acabei virando pra esquerda Mano, eu me senti no relapago marquinho Olha a cena aí Rapaziada, isso nunca me aconteceu Eu já vi vários vídeos assim Dos caras arretando o carro E batendo no muro Mas ainda bem que lá não tinha muro, né, meu parceiro? Ali era grama Ufa Bora pra frente Tchau Tchau O que é isso? 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 O que é isso?